Agora que tal uma rasteira super fresquinha aí pra você usar nesse verãozão? Gente, olhem isso aqui da Beira Rio também que chegou pra gente. Ela tem pedraria super delicada na cor creme, gente. É linda demais. Tem a frentinha quadradinha. Fica um arraso no pé, gente. Linda demais. Aí veio tanto a creme e veio também, gente, ela no tom de nude rosé que tá maravilhosa. Olha só, combinou super com as pedras também. Esse modelo fica lindo. Olha só. Virei aqui pra gente ver melhor. Maravilhosa. E eu vou falar os valores que eu sei que vocês gostam de saber. E os valores, gente, é R$99,90, tá? Essas aqui com essa pedraria. Tá linda demais. A Beira Rio tá arrasando na coleção. Então corre aqui pro nosso WhatsApp pra você garantir já a sua. Enviamos pra todo o Brasil. E, gente, se inscreve no nosso canal pra você não perder as novidades, tá, joia? Tem muita coisa linda chegando aqui. Um beijo, gente. Fiquem com as fotos. Tchau, tchau. E, gente, se inscreve no nosso canal. E, gente, se inscreve no nosso canal. E, gente, se inscreve no nosso canal. E, gente, se inscreve no nosso canal.